Coisa A linda formosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa Gatinha dergosa A Samara atrai, você não quer mais A Samara atrai Um beijo ardente Olha de serpente A Samara atrai, você não quer mais A Samara atrai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Atchunson Ribeiro Coisa linda, formosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa Bonita e charmosa Gatinha dergosa A Samara atrai, você não quer mais A Samara atrai Um beijo ardente Olha de serpente A Samara atrai, você não quer mais A Samara atrai Oh Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai?